Fala meus miturianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um react, desta vez com Hashi, canibal, história de capa do canal Mugiwara, né? Então vamos aí pra mais uma história de capa sem noção aí de One Piece ou de Ericeiro, mas é estranho do que sem noção, porque as histórias de capa são, assim, são umas coisas bem bizarras. Espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora pro vídeo. Sabão de pó. Aê, historinha de capa com o tio Mugiwara. Qual história de capa você vai fazer Mugiwara? Hoje vai ser do boca de trombone, o povo Hatshaw. Ai, moinha, esse cabra me enganou feito um patinho. Passei pelo fundo do mar com o Hatshaw. Passei no fundo do mar com o Hatshaw. A história era início lá no navio da marinha, porque pra quem não lembra, o Hachi e toda a trupe do Arlong foram presos por ela depois de ser derrotado por Luffy. Seu bando, o Hatshaw de algum jeito conseguiu se livrar e pulou pro mar. E até hoje eu fico me perguntando como só ele conseguiu escapar da marinha. Sendo que entre os quatro, ele era o mais lesto, livre da marinha e já no mar. Ele salva um tubarão panda que tinha acabado de ser fisgado no anzol. E como forma de agradecimento, o tubarão panda dá uma carne pro Hatshaw. E o legal é que a situação do panda tá melhor que a minha. Ele além de ter uma geladeira no fundo do mar, a geladeira do miserável ainda tá cheia. E tem até uma Akumanomi. Dizem que essa aqui é a fruta da água. Seguindo adiante o Hatshaw. Akumanomi, fruto da água. Cara, que da hora, velho. Tipo, você olha assim, você vê que é uma Akumanomi, tá ligado? Ah, não sei que seja um fruto marítimo que pareça muito com Akumanomi, né? Mas... Pra um cara esfomeado em uma ilha deserta. E como gente boa que ele é. Ele dá sua carne ao velho. Tava com falta de ar, né? Ué, por que cê tá falando isso? É que ele até saiu pra fora. Ele quem, rapaz? Os seus dedos. O Hati deu a carne ao velho. E em troca ele deu o anel pro Hati. Não sei os mentes suja. Não é esse tipo de anel. E se esse aqui, e no fundo do mar, tinha uma peixa? Na verdade. Eu nem sei se essa palavra existe. Eu nem sei se existe gênero pra palavra peixe. Na verdade existe sim. E como eu tava falando, a peixe tinha acabado de perder o seu anel. E por coincidência o anel que o velho deu a Hati era o mesmo da peixa. Ele deu o anel. E em troca ganhou um tribente. No caminho rumo a sua casa. O Hati encontra um peixe javali. Que tá sendo perseguido por um calango peixe gigante. Ele contra o dente novo que ganhou. Inaugura espetando a língua do camaleão gigante. E salva a vida do javali. Que parece até que comeu duas porcarias. Que tá tendo até ânsia de vômito. E as porcarias. Era só o papagu. E a Kayme mesmo. E a Kayme agradece o Hati. Por ter salvado ela de ser comida por um peixe. Depois de ter sido comida por outro peixe. E chegou a hora que não pode faltar. Em todas as histórias de Kappa tem certeza que tu já sabe até o que é. Essa é a hora que os piratas vagabundos aparecem. Como não sei. E o Hati conhece eles. Esses cornos faziam parte da tripulação do Fischer Taig junto com ele. Se sua memória for boa cê vai lembrar. E como malandro que são. Os piratas do macro dão um mapa do Takulhaque pro Hati. Em troca da Kayme. E ele sem pensar duas vezes. Aceita o acordo e já parte direto pro Takulhaque. No caminho até lá. Ele até lembra que já foi rejeitado uma vez. E graças a esse Takulhaque que ele tá indo buscar agora. Ela pode aceitar ele. Ok Topacos você sabe que o que eu sinto por você é verdadeiro né. Hati eu também sinto algo por você. Sério e o que é? Sinto. Ódio. Pena. Desprezo. Nojo. Vontade de te estrangular. De te pisar. Cuspir. Assassinar. E chegando num lugar marcado no mapa. Não tinha Takulhaque nenhum. Só um polvo. Ponto com isso ele desce o cacete no polvo e vence ele na maior facilidade. E no local chega o Papagu. Pra informar a localização dos pilantras que enganou ele. Eu vou mostrar pra esses cabras da peste com quantos graus se ferve um Oden. E aqui estão eles rumo ao arquipélago. Pra vender a Kaini pros caras do leilão. E como você bem sabe. Sireia no leilão é igual diamante raro. E não vai ter venda nenhuma. Porque o Hati com seu Takulhaque Punch chegou arregaçando tudo. O macro todo arrebentado. Fala que não enganou o Hati. E realmente ele não enganou mesmo. Porque se tu ir no tradutor e pesquisar Taku. Traduz pra polvo. E lá realmente tinha um polvo. E se você traduzir a outra parte. Ilhaque. Traduz pra grelhado. Então o polvo que tava lá só faltava ser grelhado pra virar um Takulhaque. E isso confirma. O Hati é um polvo. E Takulhaque também faz com polvo. Então isso só prova que o Hati é um canibal. Voltando a história. Na cachola do polvo. Se vocês não sabem depois quando acabar esse vídeo aqui. Eu vou explicar uma coisa sobre Bob Soldier. Sei lá como isso se chama. Tinha um tompeiro especial pro Takulhaque. E com ingredientes e tompeiro na mão. O canibal vai rumo ao Ochtopacos cozinhar pra ela. E essa aqui é a Ochtopacos. Que tem as pernas mais grossas que a cintura. E ela fica rachando com a cara dos bagres carpinteiros. Que teve suas casas destruídas por um navio naufragado. Os caras são carpinteiros e ficam tristes com isso. Vão reconstruir seus vagabundos. Hati chega na vila dos bagres preguiçosos. E tá todo mundo morrendo de fome. Esse aqui pelo visto. Já bateu as botas. Na vila dos bagres tava todo mundo quase morrendo. Com isso o Hati roubou todo mundo. E picou a mula correndo. Fim de história. Seria sido melhor ver o Pelé. Tô zoando. O tesouro na verdade é dele mesmo. Ele saiu correndo pra trocar por ingredientes. Para se fazer Takulhaque matar a fome dos bagres que estavam quase morrendo. Ele salvou a vila dos bagres. Mas como o gado que ele é, ele não tira a Octopacos da cabeça. Ele pretende entregar esse último Takulhaque que sobrou pra ela. E falando no demônio, olha ela aí. Ela foi atraída pelo cheiro. Com a presença dela o Hati fica iludidão. Mas ela só tem interesse no Takulhaque. E quando o Hati ia dar o último Takulhaque para Octo. Apareceu um ancião bagre velho. Ele chegou atrasado. E não conseguiu comer quando tava sendo distribuído. E dessa vez a gadice não reinou. Porque o Hati deu prioridade ao bagre. E puta da vida. O Octopacos desceu o cacete no Hati. E se picou. E com uma paisagem supimpa. O Hati encerra seu dia exaustivo. Ele até sonha com seu sonho de infância. Que era ter uma barraca de Takulhaque. E no dia seguinte os bagres fizeram uma surpresa pra ele. Como forma de agradecimento eles construíram um navio Takulhaque. E deu de presente ao povo canibal. E com a inauguração do Takulhaque 8. Finalizamos essa história. Como assim que é Takulhaque 8? Porque nunca teve nenhum um? Fala aí seus mucorongos. O Bujuara foi embora. Então quem vai finalizar esse vídeo aqui sou eu. Se você gostou do vídeo. Não se inscreva no canal. E deixe o dislike. Falouz. Teria sido melhor em ver o Pelé. Ou se tivesse finalizado naquele olhento. Ficou muito fruto. Seu bagunçoso meu não se fala. Eita Virgem Maria. Eu nem perguntei o teu nome danado. Hum? Meu nome? Tu quer saber meu nome? Então eu vou falar hein. Há de rá de rá. Volte sempre. Você fala demais amigo. É como eu falei né. Muito sem noção ali as histórias de Kappa. Mas eu achei engraçado. Eu acho tipo. Eu achei que o Hd se ia reinar ali. Mas no final não reinou né. Reinou mais a devoção. Porque o povo. Comedor de polvo. Teve aí pelos outros. E ele matou um polvo gigante. Na verdade de polvo. Pra outras pessoas. Com os tentáculos de polvo dele. Bizarro. Muito bizarro né. E. Dizendo aí né. Vocês sabem qual é o grande índice secreto. Do hambúrguer de Siri. Do Siri Cascudo. Do seu Siri Gage. Vou dizer pra vocês então. É Siri. Carne de Siri. Então. O Siri. Porque você acha que só tem o seu Siri Gage. A mãe do seu Siri Gage. E o. Bom. Bombeiro não. O salva vidas lá. Só tem esses três Siri's aí. Toda a história. Por que? Bastante. A final do biquíni. Mas muito da hora. Curti muito. O canal do Mungar. Ele sabe trazer muito bem ali. Representar muito bem. Ali a história. Trazer de uma forma bem engraçada pra gente. E a história já é bizarra né. Aí coisa aqui ficou melhor ainda. E vocês. O que vocês acharam? Vocês gostam? Quando eu trago. História de capa pra vocês. Então deixa o like. E se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. E aí já tem vários. Aí no meu canal já tem vários né. Reacts aí sobre histórias de capa. Vamos lá. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou.